Yeah Ele se erra Jesus On me Desde primeiro vez Que no conche Coração bate forte Os olhos com que se ganha tensão Minha coração E hoje nem sei lhe que pão falar Vem pra pouquinho se cante as músicas Vem pra pouquinho a coração te cantar Vem pra pouquinho se cante as músicas 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 Você é minha inspiração Você é minha inspiração Você é minha inspiração